Eu sou o Capitão, agora estou no Tita Rekki Então vamos começar o vídeo Nossa, já estou aqui Muito legal aqui, no Titanic que tem piscina Nossa, vai ser muito da hora Olha as pessoas nadando, muito legal, mano Vou refrescar um pouquinho Por enquanto Vou pegar aqui o meu celular Para eu jogar É, eu sei que isso é um celular, né galera Isso é um celular Esse vai ser o meu celular E o olhar vai acontecer O que? O que aconteceu? Mano, o que vai vir? Não acredito, galera Eu não acredito nisso Eu li na internet Que o Titanic Que tem piscina Vai bater no iceberg Ai meu Deus E agora? Ele vai afundar Já, já, mano Mano, você está louco Eu não quero morrer Por favor, velho Por favor, eu não quero morrer Não Não, por favor, velho Eu não quero morrer, mano Mano, eu não quero morrer Mano, eu não quero morrer Bora ver se ele vai bater no iceberg Não, por favor, eu não quero morrer Não, por favor, eu não quero morrer O que eu estou vendo aqui? Ele vai bater Nossa, eu não sei se ele bateu Se bater ele pode ir Se bater já era Se bater já era É mesmo Eu acho que ele tá fodado Ele tá fodado Não se bater Não se bater Nossa galera Talvez o Titanic Que tem água A piscina Talvez pode ter batido no Asperger Deixa eu olhar se bateu Nossa Você tá doido Não vai lá Uma pessoa vai se afogar Nossa caraca Você tá louco Mano tá afundando Não acredito Se quebrar o meio já era Deixa eu olhar o que vai acontecer Não quero se afogar Meu Deus O que tá acontecendo Nossa galera O que tá acontecendo Tá quebrando tudo Tá quebrando tudo Tá quebrando no meio Você tá louco Nossa galera Tô caindo Caraca Você tá louco Quebrou ao meio Ai meu Deus Vou se afogar Ai meu Deus Não sei nada Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Quebrou ao meio Não acredito Eu quase me afoguei Nossa Não acredito Galera Quebrou seu meio Nossa Você tá louco Vou morrer galera Eu tenho que ir no lugar mais alto Eu tenho que ir no lugar Não sei nada Ai meu Deus Caraca Como que isso aconteceu Mano Como que isso aconteceu Mano Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Quebrou seu meio Não acredito Come daqui Mano Eu tenho que ir no lugar mais alto Pera aí Deixa eu te matar Nossa Você tá louco Mano O navio O navio desse afundou Mano Eu tenho que ir no lugar mais alto Pra não Eu não se afogar Eu tenho que ir no lugar mais alto Galera Pera aí Quebrou ao meio Aqui ó Acho que aqui é mais melhor né Onde eu estou Nossa Aí mesmo Ele tá afundando Vocês me levaram aqui? Sim O que aconteceu dessa vez? Cadê os pessoais? Eu acho que eles Talvez eles morreram Ai não acredito Acho que Eu acho que ele quebrou seu meio Aí a galera morreu Acho que pode ser isso Então É Não sobreviver Eu acho que a gente tá sobrevindo Então a gente tem que tomar muito cuidado Porque ele A gente pode se afogar né Então Quando ele Quando ele chegar É Quando ele afundar A gente tem que contar Três Dois Um Agora Eu tô muito bem Eu tô bem né A gente tem que voltar para casa É mesmo Acho que as meninas Tá muito triste hoje É Vamos embora Hoje eu vou pegar aqui Os meus botes Ai tomara que rápido Rápido Pra não se afogar Eita Vamos lá Então Galera É muito triste isso né Vamos voltar para casa Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Deixe aqui o seu like E se inscreva O nosso barco afundou né É O Titanic Que tem Que tem Que tem Que tem Mesmo Mesmo Que tem Uma piscina né Que tem piscina Então Ele afundou Então deixa o seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho E tchau Valeu I've seen it This place